Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na Airman chegando pra trazer mais um videozão de GTA Online, né galerinha? E hoje galera eu vou estar trazendo aí a localização, deixa aquele like aí, né? Deixa ele like primeiro, né? Pra você indicar de beboa Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês a localização do evento dos traficantes, tá? Que são três localizações onde todo dia vai estar mudando, beleza? Vale lembrar também galera, que pra você estar fazendo esse evento É necessário que você tenha os esquemas de drogas aí ativos na sua conta, tá? No seu personagem, tem que estar ativo Principalmente os eventos de maconha, cocaína e metafetamina, tá? Você tem que ter esses serviços ativos, beleza? Pra você poder estar produzindo aí as drogas e estar revendendo pros traficantes, beleza? E também você tem que ter também o caminhão do ácido, tá? Tá ali do DAX, beleza? E galerinha, vamos lá então pras localizações de hoje Na data deste vídeo aqui, que é dia 17 de fevereiro Sexta-feira eu tô gravando esse videozinho pela manhã Que já atualizou e vou estar mostrando aqui a localização, beleza? A primeira localização galera, tá bem aqui próximo onde eu estou Aqui próximo, aqui ao Lamar, tá? Só você pegar aí seu veículo Quando você chegar aqui nessas proximidades aqui Você já vai localizar aí Já apareceu ali no mapa, tá? E você vai vir aqui dentro aqui Ele tá aqui próximo a essa praça aqui O traficante E você vai estar vendendo aí seus produtos pra ele E ir ganhando uma grana, beleza? Esse aqui galera, dessa localização Ele tá pagando melhor Olha ele ali Deixa eu já até tirar aqui um printzão aqui dele aqui, ó Esse aqui é o primeiro Tá? A gente vai vir aqui e vai falar com ele E vai falar aqui com ele, ó Esse aqui tá pagando melhor o ácido, beleza? Aí você vai estar vendendo aqui, ó Você pode vender uma unidade, caso você não tiver Ou você pode apertar a barra de espaço aí e vender já tudo, tá? Então eu vou vender todos os ácidos aqui já pra esse Tá? É, você vai confirmar Então eu vim de com 43.770 Agora eu vou vender também aqui a metafetamina, tá? Lembrando, como eu falei Você tem que ter essas drogas já nos seus esquemas Agora eu vou vender a maconha Ontem deu problema, galera Que eu não conseguia vender a maconha Porque eu não tinha o evento de maconha Então por isso que no vídeo de ontem não apareceu É necessário que você tenha esses esquemas, como eu falei, tá? Beleza, eu vendi Agora eu vou vender aqui a cocaína também, ó Aqui, eu posso vender só É só é uma, né? Que ele tá pedindo, ó Ele tá pedindo 10 ácidos, 10 maconhas 2 ácidos também, né? E uma cocaína, beleza? Vende tudo aqui já pra esse Aí você vai ver que no ícone do mapa Ele já vai ficar com uma cor diferente, beleza? O segundo traficante, galera Ele vai tá já aqui um pouco próximo disso aqui, tá? O segundo traficante, ele já vai tá aqui, ó Nessa região aqui Você vem aqui, ó Próxima loja de máscaras, tá? É só você chegar aqui nessa região aqui Que ele já vai blipar ali e vai acender, beleza? Próximo que a loja de máscara Ele já aparece, ó Tá vendo ali no mapa, ó Já apareceu ele ali Só você entrar aqui onde tá entrando esse carro aqui Que ele vai tá ali por dentro ali, ó Já tá aqui nesse estacionamento aqui Ó, ele tá aqui dentro ali, ó Esse aqui é o terceiro O segundo, aliás, tá? O segundo você já vai encontrar ele aqui Ali está ele Deixa eu tirar aqui O que é isso? O que é isso? O printzão aqui dele aqui, ó O terceiro Vamos falar com ele Você tem aqui uma vez Esse aqui já tá pagando melhor A maconha, tá? Vamos falar aqui com ele Vamos vender aqui, ó Dividei 10 por 47 mil Então vamos vender já tudo aqui pra ele Próximo de 10 A meta aqui também tá pedindo só duas Então vamos vender as duas Eu acho que eu só tenho uma, né? Então eu não vou ter que produzir mais Exatamente Eu só tenho uma Quando você não tem mais Aí você fica indisponível E a mesma coisa a cocaína E o ácido eu ainda tenho bastante Porque eu acho que eu fiz bastante Procura de suprimentos pra lá, beleza? Esse aqui é o segundo O terceiro, galera Você já vai ter que pegar um teleporte Porque ele tá um pouco mais longe, tá? O terceiro, galera Ele tá aqui em... Aqui no norte, praticamente, tá? Ele vai tá bem por aqui assim, ó Próximo a esse local aqui Do monte gordo aqui, ó Bem aqui próximo Ele vai tá próximo a essa lojinha aqui Já apareceu ali no mapa aí Aqui é o terceiro Ele tá aqui atrás dessa loja aqui, ó Olha ele encostado ali Você vai chegar aqui pra falar com ele Vai vender E esse aqui ele já tá pagando melhor Deixa eu ver que ele tá pagando melhor aqui, ó Opa, acabou aí Deixa eu tirar o primeiro print aqui desse terceiro, né? Deixa eu tirar um de cá Aí Vamos lá falar com ele agora Ó, ele tá pagando melhor matéria também, cara, tá? Então eu só vendi aqui pra ele as 10 Eu tenho 10 maçãs Só não vou ter a metafetamina e a cópia pra poder produzir O ácido tem também Então eu vou ter que produzir lá Pra poder vender pra ele E detalhe, galera Quando você vender todas essas drogas Você vai ter recompensas, beleza? Tem recompensas pra você tá coletando aqui Quando você vender tudo isso As recompensas, galera São essas aqui, ó Máscara do tigre pintado, tá? Tem essas recompensas aqui, ó Tem a tatuagem Budonky A Donk Também tem essa camisa Gola clássica Esse dragão vermelha Também tem a máscara emissiva Raio-X roxo, beleza? E também tem esse boné Jaqueta jeans E o tênis Pano slab camuflado Isso aqui são as recompensas Que você vai estar pegando E fazendo esses eventos, beleza? Os novos eventos Vendendo para um traficante Você vai receber a jaqueta Esse glenelab camuflado rosa, tá? Vendendo drogas na rua por 3 dias Você vai receber a tatuagem E vendendo drogas por 7 dias Você vai receber a tigre pintada, tá? Se você roubar o depósito clandestino Você vai receber esse boné E saindo furtivamente Dos depósitos clandestinos diários Por 5 dias No total você recebe a máscara emissiva Raio-X roxo, beleza? Roubando o depósito clandestino Em 10 dias Você vai receber a gola clássica Esse dragão vermelha E o pacote G Se você coletar o pacote G uma vez Você recebe o tênis lab camuflado E coletando o pacote G por 10 vezes Por 10 dias, né? Você vai ganhar calça bordada SG Dragão, mano Então isso aqui você tem até o dia 1º de março Para você se qualificar Para você fazer essas missões, beleza? Então é isso, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Deixa seu like aí Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Valeu, fui!